E quem quiser já pode acessar na galeria de fotos, eu coloquei... Leopoldo, você pode colocar de Adriana agora, por favor? Tem algumas minhas e eu pedi para outros colegas aqui da televisão que enviassem. Então tá tudo lá no blog do Baiano Ar para você completamente. Bom dia, bom dia, bom dia! Oh, graças a Deus! Hoje é terça-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Mais uma oportunidade pra gente refletir sobre a importância de garantir uma infância melhor para as nossas crianças, longe da criminalidade, longe das drogas, perto do amor, da família, da educação. Como tem que ser? Porque as crianças são o futuro do nosso país, não é não, seu Dante? Que horas são, prata? 7 horas e 31 minutos. Para falar dos direitos das nossas crianças, a entrevista de hoje é com a Dilma Silva, do Conselho Tutelar, viu? Então se você quiser mandar os seus recados, pode usar o blog do Baiano Ar. Agora, infelizmente, tenho falada uma notícia muito triste. O fato aconteceu lá em Feira de Santana. Uma senhora de 67 anos foi morta, minha gente, com um tiro no peito. Disparado por um homem que chegou já atirando na rua. Por quê? Droga na mente, pai. Veja aí. Eu tava na frente ali com os vizinhos, outros colegas ali, e ele botou arma em cima de nós todos. Ainda deu tiro nos dois colegas ali, mas não acertou. Do jeito que ele já veio, já veio ameaçando, botando arma em cima de todo mundo. E quem ficasse na frente, ele tava atirando. Ele tava descontrolado. Tava doidão, doido, doido de droga no juízo, como eu falei. E hoje também uma dupla que foi presa, depois de aplicar golpe, em pessoas com dificuldade de usar o caixa eletrônico. Eles se aproveitavam, ofereciam ajuda às vítimas. Tão bonzinhos, não é verdade? Tão bonzinhos que agora vão pegar de um a cinco anos de cadeia. Chile em drogas, pessoal. Também vamos falar sobre o perigo disso aí, ó. Choque elétrico na Orla de Salvador. Em um mês, duas pessoas e um cachorro que morreu foram vítimas de descargas elétricas. Tem as notícias da greve dos bancários. Quando será que isso vai acabar? A categoria permanece de braços cruzados. Amanhã tem a Assembleia pra ver se eles vão aceitar a proposta da FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. E é claro que tem as notícias do esporte. Com ele, Walter Lima. O Vitória desembarcou em Salvador, depois de perder mais uma. E o Bahia se prepara pra enfrentar o São Caetano fora de casa. Agora vamos à praia. Vamos à praia, calma. É a praia com a repórter Aline Castelo Branco, né? Que está ao vivo na região de Piatã. Sabe o que significa Piatã, Aline? Pedra dura ou rijo, forte, vigoroso, como esse mar bonito. Boa vida essa sua de repórter, viu? Bom dia! Ô, Daniela, bom dia. Pois é, cada dia em um lugar, viu? Bom dia pra todas as crianças também. Parabéns pelo dia. E olha só, esse feriado veio favorecer a criançada e também os adultos, viu? O tempo está maravilhoso aqui na Praia de Piatã, Daniela. Olha só, o céu azulzinho, sol forte. A previsão pra esta terça-feira da temperatura é de mínima 23 graus e a máxima de 30 graus. Mas no sul da Bahia há uma frente fria alojada e pode haver pancadas de chuva hoje. Eu estou na praia de Piatã, Daniela. E desde que eu cheguei aqui, eu ouvi muitas reclamações dos banhistas falando da praia suja, da sujeira em que se encontra aqui. Realmente, há muito lixo espalhado, restos de comida. E você falou logo cedo aí na abertura do jornal a questão dos fios. Tem muitos fios expostos também, muita gente parou aqui pra me fazer queixa com relação a isso. E desde que as barracas foram derrubadas, os barraqueiros, eles trabalham de uma forma muito improvisada em toda a extensão da Orla de Salvador. E é sobre isso que a gente vai ver numa matéria agora. Sete horas da manhã e seu Praché já está a postos para atender os primeiros banhistas. Mas o trabalho dele começa bem mais cedo. Cinco horas da manhã eu tenho que estar acordado, porque senão eu chego aqui e já não acho mais espaço. Esta é a situação de centenas de barraqueiros de Salvador que, sem as barracas de praia que foram demolidas, se tornaram agora ambulantes. Eles precisam enfrentar uma verdadeira maratona para improvisar espaços como este diariamente nas areias da praia. E não foi só o trabalho que aumentou, os custos também. Seu Praché desgasta agora 250 reais por mês com o aluguel de um lugar para guardar o material de trabalho. Levar a mercadoria até a praia também pesa no orçamento. O carreto de cada viagem custa 30 reais. Sem energia elétrica, ele precisa comprar gelo. Então anota aí, mais 40 reais. E os problemas não acabam. O cliente que vinha para pagar com o cartão, hoje ele não vê mais, porque a gente não tem mais condição de atender. Este outro barraqueiro denuncia a ocupação desordenada da praia, inclusive por ambulantes de outras cidades. Está vindo muita gente de fora, as pessoas hoje estão necessitando, estão vindo trabalhar. Isso é claro que prejudica os barraqueiros que estão aqui. Diante da situação, os banhistas também se queixam. Deveria ter feito um planejamento melhor para que a gente pudesse ter uma organização melhor e aproveitar de forma adequada, que assim não está oferecendo nenhuma estrutura para a gente. Olha, e é um trabalho duro mesmo, viu? Desde as 5 horas da manhã eu estou aqui em Piatã e acompanhei a chegada desses vendedores ambulantes, que se aproveitam da situação, e também dos barraqueiros. Todo mundo já cedo aqui montando, mostra aí, Jorge, rapidamente, montando suas barracas, aí você vê como é que fica ali, os cocos, todos na calçada, atrapalhando a passagem dos ciclistas e até mesmo dos pedestres. Então, esta é a situação que a gente encontra aqui na orla da cidade, na praia de Piatã. Daniela. Muito obrigada, Aline. E não é só isso, não. Você sabe quanto é que eles estão cobrando para uma pessoa sentar, ter uma mesa, uma cadeira, às vezes até 10 reais. Quer dizer, eles cobram até pela utilização desse equipamento. Sobre a sujeira, é uma questão de hábito do baiano. É uma questão de mudança de comportamento. Eu mesmo que frequento muito praia, de manhã cedo sempre passa o pessoal coletando lixo. Quando dá 3 horas da tarde, já está tudo imundo novamente. Porque aqui as pessoas, não só na praia, mas em tantos outros lugares da cidade, não têm o hábito de pegar o seu lixo. Eu fiz esse papel aqui de lixo. Eu vou jogar aonde? Vou jogar aqui, ó. Aqui eu guardo e depois eu jogo fora. Não, as pessoas jogam em qualquer lugar, como se o mundo fosse uma grande lixeira. Aí é que está o problema da praia. Com tantos outros, né, que já acontecem, como por exemplo a questão das fiações elétricas, que tem a ver também com o mau hábito. No caso, com roubos. Seguinte, dois homens que levaram o choque, os dois já receberam as descargas elétricas, já receberam alta. Estão bem, receberam descargas elétricas na praia de Jaguaribe, se recuperam do susto, mas não correm risco nenhum. Olhe o local. Esse cachorro morreu há menos de um mês atrás por causa disso também. Enfim, para o amigo de Gleitson, o impacto foi menor, porque ele estava de calçada, ele estava com sapato. Agora você se pergunta o porquê do choque. Porque pessoas, segundo o órgão responsável, tentam roubar as fiações de cobre. O quilo do cobre custa uns oito reais no mercado negro. Então o pessoal rouba pra vender. Por isso o problema. A CESP daqui a pouco vai se pronunciar, vai dar mais detalhes. O que precisa se resolver agora, pelo que a CESP disse, é a questão da segurança. No calçadão é comum ver essas caixas de energia assim, quebradas pelos ladrões ou pelos vândalos. O controle da fiação elétrica já está previsto. Mas agora, como é que vai combater o vandalismo? É o que todo mundo se pergunta. Isso requer uma mudança de atitude por parte dos cidadãos e mais rigor na fiscalização. Questão de segurança. O segundo incidente do tipo foi há pouco mais de um mês, como eu disse. Em setembro, o cachorro morreu. Aquele cachorro que vocês viram na imagem era o cachorro de um juiz. O juiz só não sofreu uma descarga elétrica maior porque estava segurando na coleira emborrachada do animal. Enfim, posso ouvir agora? Podemos ouvir agora, Dante? A vítima? Vamos ouvir Gleitson Bispo, que foi vítima desse choque em Jaguaribe. Jogando bola com os amigos, com os parentes. Eu já estava saindo. Eu passava por trás do coqueiro e deparei com a luminária. Pisando, eu tomei aquela carga e ela me jogou para fora. Terminei caindo no chão, perdi o movimento das pernas, não conseguia falar direito. Aquela coisa toda, o corpo todo tremendo, frio, dor de cabeça. E aí, você chegou a imaginar que era um choque na hora? Rapaz, a carga foi grande. Se eu acho que fosse uma criança, eu não ia aguentar. Exatamente isso. Agora, você imagine as pessoas que gostam de frequentar a praia, que é a diversão de graça do baiano, que é o que nós baianos gostamos. O sol aí chegando, o verão bonitão. Vamos ouvir o povo na rua, a população, como é que está se sentindo. Claro que a gente fica preocupado, sobretudo pelos que menos podem se defender, as crianças, os animais, os idosos. A gente nunca sabe o quanto vai acontecer. Então, temos que ter muito cuidado. Quando passarmos um local como esse, eu mesmo estou observando. Então, andando, eu estou observando para não acabar pisando no fio, apesar que eu estou protegido. Aconteceu com o cachorro e aconteceu agora, novamente. É preciso, então, ficar mais atento em relação a isso? Claro, ter fiscalização constante. Olha aí, o rapaz falou tudo. Posso ouvir agora? Podemos, Dante? O coordenador de iluminação da CESP, que é o órgão responsável, explicando o porquê desse acidente ter acontecido. Vamos ouvir. Infelizmente, ele roubou o circuito de proteção de todo o circuito. Roubou o fio terra, que sai aterrando individualmente cada peça que é instalada no circuito de iluminação pública. A gente está fazendo um trabalho em conjunto com a Coelba em toda a orla de Salvador. Não só com a orla alta, como também com a orla baixa. Mas o vandalismo, ele é imprevisível. Você não pode prever que a gente corrigiu aqui e que o cara não vai fazer um gato em outro local. Isso é uma questão de consciência, é uma questão de educação, é uma questão de princípio do cidadão. Mas me permita, é uma questão de princípio do cidadão, sim. Agora, discordo do senhor. É previsível que os vândalos vão atuar. Quer ver outra situação que estão apontando como responsabilidade de vândalos? O não funcionamento de três das quatro escadas rolantes da Estação da Lapa. Eu estive lá, fiz uma matéria especial, uma reportagem especial. E esse é apenas um dos problemas. A estação de transbordo maior que a gente tem na capital, quase 500 mil pessoas circulam por lá. Está uma imundície, gente. Eu estive lá, está pior do que eu pensava, infinitamente pior. E quanto às escadas, ah, são os vândalos. Então, cadê a segurança, a fiscalização? E na Lapa, além disso, tem a falta de estrutura básica, tipo banheiros. Inúmeros problemas que afetam diariamente. Veja aí um trechinho da nossa reportagem. Parece que na Estação da Lapa o banheiro é público mesmo. As pessoas podem fazer até xixi no meio da estação. Pode uma coisa dessa, minha gente? Essa poça d'água que a gente vê aí, na verdade, não é água. É água misturada com urina. Ô, Lula, vamos comigo aqui até aquela poça d'água? Agora o rapaz que estava fazendo suas necessidades fisiológicas já saiu, a gente pode ir. Repare só, ali já tem lugar quebrado, tudo sujo, ou seja, olha onde é o mictório da Estação da Lapa. O cheiro é horrível, gente. O cheiro é péssimo. Cheiro de urina, cheiro de sujeira, cheiro de lugar abandonado. Amanhã no Bahia Noir, essa reportagem todinha pra você. E se quiser opinar, você acha o quê? Que a responsabilidade é dos poderes públicos? Você acha que a responsabilidade é das pessoas que precisam se comportar melhor? O que é que se faz com os vândalos? Vê seu palpite no blog do Bahia Noir, tá lá pra você. Com um trechinho da música do Engenheiro de Havaí, muito bacana. E daqui a pouco, o polícia prende uma dupla. Tem esperto, o mal do esperto é achar que todo mundo é besta. Acusada de aplicar golpes em pessoas com dificuldade de usar o caixa eletrônico. A pessoa lá com dificuldade, ele vinha, todo bonzinho, quer ajuda, amiga? Aí, ó, acabou no chilindró. Daqui a pouco, os detalhes. E o caso da idosa, de 67 anos, que morreu por uma bala perdida em Feira de Santana. O acusado quase foi morto de pancada pela população. Daqui a pouco, você vai saber por quê, porque agora vamos às imagens ao vivo. Da ponta do Maitá, ó, graças a Deus. Eita, cidade bonitona, hein? Esse é o Pedro Moura, nosso repórter, mostrando uma parte da cidade ao vivo. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações no seu Bahia Noir. Bahia Noir. Oferecimento, insinuante.com. O melhor da insinuante sem sair da sua casa. Traxa Preço de Fábrica é na Nova Motos Bahia.